Vamos ver o que a mamãe deixou hoje para o nosso almoço. Coxinha de frango temperada! Delicious! Que barulho é esse? Não tem ninguém em casa! Que desastrado que eu sou! Que barulho é esse? Não tem ninguém em casa! Ah, deve ter sido da rua! Ainda bem que não quebrou a panela! Ai, por que eu estou pensando besteira? Aquele barulho pode ter sido da rua! Eu vou ler um livro para me distrair! Que barulho é esse? Ai, minha barriga! Eu estou com muita fome! Que fome! Que barulho foi esse? O que é isso? Ai, que medo! Eu estou sozinha em casa! E ainda esses barulhos de trovão! Eu estou com muito medo desses trovões! Eu já sei! Vou botar uma música para me aliviar! O que será isso? O que tem dentro do meu guarda-roupa? Mas eu sou muito corajosa! Eu vou abrir o guarda-roupa e enfrentar o meu medo! Aham! Oh, não! Eu estou com o guarda-roupa bagunçado! Cadê meu óculos? Aonde eu coloquei ele? Mais barulho! Está vindo do quarto da mamãe! Eu vou lá ver o que é! Encontrei! Está aqui o meu óculos! Eu vou ver o que é! Mas eu não vou sozinha! Oh, meu Deus! Papai, o senhor está em casa? Sim, Isis! Papai está aqui o tempo todo! A mamãe saiu, mas o papai está em casa! Agora entendi! Agora eu saquei! Por que, filha? Aconteceu alguma coisa? Nada não, papai! Não, papai! Ai, prazer! Não, papai! E é! Ei! Ali!